E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com.br Bariri Rádio Clube, você que nos ouve através dos 570 AM da Clube. Manhã de sexta-feira nós estamos recebendo aqui hoje no nosso quintal, no estúdio, é no quintal, o doutor Ayrton Pegoraro, ele que faz parte da Vigilância Sanitária aqui em nosso município, também é ex-vereador na nossa cidade e vai falar com a gente a respeito de alguns assuntos para a gente poder entender um pouquinho também o que pensam algumas pessoas a respeito desses assuntos. Primeiramente, bom dia doutor, é um prazer falar com o senhor aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Diego, é um prazer estar aqui novamente, depois de um bom tempo, bom dia ouvintes. O senhor está menos cabeludo, hein doutor, aconteceu? É, é a tendência, é a tendência, é o normal. Mas é isso aí doutor, vamos bater um papo aqui nessa manhã de sexta-feira, falar a respeito de alguns assuntos e justamente também debater sobre eles. O senhor está pronto? Sim. Então, vamos lá. Doutor, vamos começar com os assuntos. Primeiramente, a respeito de uma denúncia feita recentemente por crime ambiental aqui em nosso município. O senhor esteve presente, junto com outro órgão de imprensa aqui da cidade também lá, acompanhando essa denúncia. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que se desenrolou dessa história que o senhor esteve acompanhando de perto. A gente sabe que a promotora também parece que está cobrando medidas e decisões. Como é que está essa situação aí, doutor? Diego, nós fomos informados pelo jornal Candê que havia, foi mais uma orientação, né? O jornal Candê solicitando o que eles deveriam fazer, que eles tinham uma denúncia de crime ambiental, mas que não sabiam como proceder a quem procurar. E, na época, foi relatado que uma pessoa que frequentava o canal, o canal de navegação do Tietê, que foi encontrado muito mau cheiro, uma coloração estranha da água e óleo. A princípio, eu achei que fosse algum despejo de barcaça, alguma coisa do canal, né? E até por uma questão de você não fazer uma denúncia infundada, como a maior parte das vezes a gente recebe na vigilância, né? Eu fui com o Robertinho até no canal, e aí nós constatamos que não era exatamente no canal de navegação. Era no córrego paralelo ao canal, que desemboca no Tietê, e que estava com um mau cheiro muito forte, você percebia, assim, uma coloração estranha na água. Inclusive, um lugar muito bonito lá, é um banhado, que tem muitos animais lá. Você vê capivara, pato, uma série de aves, uma série de coisas lá. E eu simplesmente peguei e encaminhei por órgão responsável, né? Que seria, encaminhei essa denúncia por órgão responsável, que seria setésimo. Foi constatado que havia ali um despejo de algum tipo de resíduo lá, doutor? A água não estava normal, né? A água, assim, onde o rio corria, é o rio São Bento lá, você percebia uma coloração acinzentada e um cheiro muito forte. E naqueles banhados onde a água para, que faz tipo uma lagoa, inclusive onde tem bastante pássaros, um monte de coisas, então a água estava, assim, quase com azul petróleo, Diego. Então você percebia uma coloração muito diferente do rio, que você comparava ao lado do Tietê, né? E o cheiro, então, não se compara. Nós tiramos foto, tudo pena que a foto não pega cheiro, né? Ô, doutor, uma dúvida bastante grande que as pessoas têm com relação a esse tipo de situação é como agir. Muitas vezes as pessoas veem aqui na cidade córregos que ficam sujos, né? Que escorrem espuma, poluição. Até mesmo dentro da cidade nós temos problema constante com o córrego aqui da cidade, que acaba tendo uma coloração diferente, mortandade de peixes, uma espuma que escorre. De que forma essa pessoa pode agir nesses casos? Em alguns casos, em algumas cidades, ou em uma boa parte das cidades, existe a diretoria do meio ambiente, né? Que seria quem pega e acaba recebendo essas denúncias e fazendo alguma coisa e depois encaminhando para a CETESB. Nós não temos esse órgão estruturado, que existe um departamento, um setor de meio ambiente, mas eu acredito que eles não sejam estruturados. Então, muitas vezes a pessoa vê uma coisa diferente, um crime ambiental, alguma coisa assim, e ela não sabe a que recorrer, acaba ligando para a gente da vigilância e a gente acaba orientando, né? A vigilância, ela acaba tudo que se refere à saúde, acaba, de certa forma, tendo a ver com a vigilância. Mas, desse caso específico, o órgão competente que licencia as empresas, que geralmente são os maiores poluidores, estações de tratamento, estações de tratamento de água, de esgoto, empresas que poluem, ou a maioria, praticamente todas as empresas, né? Tem que ter um licenciamento da CETESB para que ela não agrida o meio ambiente. E a fiscalização cabe a eles, inclusive com o poder de polícia. Nós temos um problema bastante grande, que é a questão da localização da CETESB. Ela fica em Bauru. Para se fazer um acionamento deles, tem que se entrar em contato, através de 0800, e aí torcer para que eles venham o quanto antes. E muitas vezes, quando chegam até aqui, essa poluição momentânea já não está mais acontecendo. Há alguma outra alternativa, doutor? Ou, na verdade, assim, não tem o que se fazer nesse caso? Até porque, se a gente coleta água lá com uma garrafinha, não é considerado uma água boa para ser analisada, né? Não dá para falar que foi analisada corretamente. Sem dúvida. Então, existe esse problema que acaba beneficiando o infrator, né? Como muitas das leis brasileiras, acaba beneficiando o infrator. Muitas vezes nós tivemos denúncias, inclusive de determinado rio da cidade, que a água está azul, a água está verde, a água está vermelha, e você entra em contato com a CETESB. Só que amanhã ela não vai estar mais aquela cor. Principalmente se o infrator sabe que foi acionado a CETESB. Então, é uma lacuna grave que ocorre aí, e que muitas vezes a gente não vê solução, né? Agora, caberia a eles, no caso, ter uma forma de agir que pudesse realmente ser mais pronto para pegar em flagrante esses crimes, né? Agora, a Polícia Ambiental acredita que também pode ser acionada, e o Ministério Público, que na realidade é o curador do meio ambiente no município, né? Então, como aconteceu nesse caso, a promotora pediu, no caso, informações para nós, e parece que acionou a CETESB e pediu que providências foram tomadas, né? Nesse caso, o que significa isso, doutor? Significa que o Ministério Público está dando uma chacoalhada também no pessoal e para poder dar uma resposta, é isso? Significa que o Ministério Público está fazendo a parte que compete a ele, né? Porque, de certa forma, mesmo sem ser acionado, inclusive, parabenizar a atitude da nossa promotora, que, através da imprensa, ela viu isso, e ela tomou a atitude de ela procurar informações, né? Porque, infelizmente, nós já tivemos casos, e você sabe disso, nós já tivemos casos de crime ambiental muito grave, que nós fomos à noite, de madrugada, fomos acionados pela Polícia Técnica e tal, e que não virou nada, né, Diego? Então, eu fiquei muito feliz com esse posicionamento do Ministério Público de Barilias. Que tipo de sanção pode resultar esse tipo de poluição ambiental? Porque a gente sabe que muito se fala, às vezes, de crime ambiental, que pode ocasionar isso, pode acarretar aquilo, entre tantas coisas que podem acabar acontecendo, doutor. Para o infrator, que tipo de sanção ele pode receber num caso de comprovação de crime ambiental? Eu acho que aí são dois pontos, né, Diego? A parte criminal, que o Ministério Público vai fazer, né? Vai acionar na parte de crime, né? Ambiental, não sei qual a penalidade para isso. E a esfera administrativa, no caso da CETES, porque ela pode interditar o estabelecimento, ou pegar e punir, ou corrigir, orientar, uma série de coisas, que seria aí, no caso, o que deveria ter sido feito. Se o ente poluidor, se o ente que está cometendo o crime for um ente público, por exemplo, uma prefeitura, que está descartando de forma irregular um rejeito, um material, num lugar que não deveria estar acontecendo esse descarte, como a gente já viu em algumas oportunidades. Uma vez a gente foi lá no bairro Paraíso, outra vez a gente foi aqui na Queixada também, teve esses diversos relatos de descarte irregular, até por parte da própria prefeitura. Há algum tipo de sanção também para a prefeitura, doutor? Então, caberia ao Ministério Público, então, acionar criminalmente o responsável, né? Que seria, no caso, o principal, que seria o prefeito, né? E aí, através disso, você vê a responsabilidade de cada um dentro da esfera municipal. Se quem foi, se foi uma atitude isolada, se foi uma ordem explícita, ou o que está acontecendo, se for uma atitude isolada de quem, se é do diretor, se é simplesmente do cara que foi fazer a coleta desse material, então, eu acredito que isso aí caberia ao Ministério Público, né? Acionar criminalmente. Então, essa denúncia que foi feita lá do canal do Rio Tietê, ela está sendo apurada, está em algum pé de investigação, alguma coisa? Ou, por enquanto, está aguardando alguma resposta? Pelo que eu vi, o Ministério Público, através do promotor aqui do nosso município, solicitou informações para tomar providências. Em relação a CETESB, eu não sei dizer. Doutor, avançando com os assuntos, nós recebemos a informação recentemente de que um deputado aqui, até amigo da cidade, o deputado Baleia Rossi, acabou encaminhando para a nossa cidade, mais uma vez, um montante de verba para combate ao coronavírus. Inclusive, um dos intermediadores teria sido o senhor, para que essa verba pudesse chegar. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa verba, da importância de uma vinda dessa verba, da importância de uma parceria como essa com o Baleia Rossi. Olha, Diego, veio, de fato, veio 100 mil do Baleia, que é para ser utilizado no Covid, né? Ele intermediou junto ao Ministério da Saúde. E não é só isso, né? Nós temos, assim, uma série de verbas e emendas que vieram para a cidade. Acredito que, desde 2017, dos deputados parceiros nossos, que nós tivemos mais ou menos, acho que uns 2 milhões e meio ou mais de verba em relação ao município, de diversas áreas. Nós tivemos também, foi liberado, acho que 250 mil do deputado Arnaldo Jardim, também ultimamente. Existem mais dois micro-ônibus que já vão ser empenhados do Baleia também, que acho que 280 mil cada um. E também nós tivemos, há pouco tempo, 100 mil que nós conseguimos para a saúde do deputado Estadual Caruso, do MDB também, e que foi utilizado para a causa animal, né? Então, nós temos, de fato, o nosso grupo do MDB aqui, do Cidadania também, através do deputado Arnaldo Jardim, nós estamos conseguindo bastante verba para a cidade. entre esses deputados aí, acredito que mais de 2 milhões e meio, quase 3 milhões, desde 2017 para cá. Importante a vinda de verbas assim extra, que não estavam planejadas para o município, doutor? Nossa, Diego, imagine você, com o teu orçamento, com o teu pagamento já pendurado inteiro. Aí, de repente, você recebe uma verminha por fora, para você poder fazer alguma coisa. Então, levando pelo lado particular, é uma alegria muito grande, do município também, na carestia que está numa crise dessa, qualquer verba que venha não planejada, porque geralmente toda verba que existe já está empenhada, já tem compromisso, isso aí dá um fôlego para o administrador fazer alguma coisa de bom para o município, né? A vinda dessa verba para o setor de saúde foi uma escolha de vocês, uma escolha do próprio deputado? Ela já veio carimbada, independente de escolha? Como é que foi essa questão da seleção do local que ia ser aplicada essa verba, doutor? Essa verba, especificamente, foi para a saúde. Então, geralmente, as verbas que estão vindo, há um tempo atrás, a maioria da verba vinha toda específica para comprar determinado material, em virtude de ser mais fácil até de fiscalizar, né? Mas, ultimamente, como o maior gasto seria com o pessoal, está vindo muito para custeio. Então, a prefeitura, no caso, ela vai ver onde ela gasta dentro da saúde essa verba. Já está na conta? Já. Então, nós temos aí... Eu tenho aqui, depois, se você quiser ver, eu tenho toda uma planilha aqui do que foi feito, dos deputados, principalmente, o Baleia Rocha e o Arnaldo Jardim. Então, o que foi, por exemplo, dia 14 do 7, dia 2 do 7, 100 mil do Baleia. Dia 14 do 7, 250 mil do Arnaldo Jardim. Então, existe mais verba de custeio, existe verba para o asfalto do Arnaldo, existe os micro-ônibus do Baleia, então, existe verba para a Santa Casa, verba para a Prefeitura, verba para a PAI. Então, realmente, a gente está trabalhando no sentido de trazer um pouco mais de condições para o nosso município, em especial na área de saúde e área assistencial. E isso é importante também para dar um fôlego, como o senhor disse, na questão financeira, que já, às vezes, é engessada, né, doutor? Não, não tenha dúvida. Hoje, se você observa a maior parte dos municípios, o orçamento é totalmente engessado. Então, qualquer verba que venha a mais é um fôlego para você fazer, muitas vezes, alguma atividade importante que você não conseguiria fazer. Doutor, avançando com os assuntos, todo mundo sabe, doutor Ayrton é ex-vereador aqui em nosso município, então, ele tem uma certa experiência com relação a atuar na Câmara Municipal. E, recentemente, a gente tem visto que a Câmara vem sendo questionada até por conta de uma atitude da presidência da Casa, que foi a suspensão das sessões ordinárias, né, baseado aí nessa questão do coronavírus. Eu queria saber o senhor, o senhor concorda com essa suspensão? Acho que isso é benéfico para a população? E até que ponto é benéfico suspender as sessões? E que alternativa se teria para isso? A alternativa seria as sessões virtuais, né? Porque existem certas coisas que não podem, demandam urgência. Então, alguns recursos que você tem que, a Câmara tem que dar a chancela, dar o aval, você tem que fiscalizar, você tem que saber os projetos que estão em pauta, para você poder, inclusive, fazer o que é o principal, a principal função do vereador, que é fiscalizar, né? Uma vez não tendo sessão, a coisa complica muito. E acaba até atrapalhando a administração de fazer algumas coisas. Ou de receber verbas também. Ou seja, é mais benéfico ou mais prejudicial a suspensão de uma sessão? Não, sempre prejudicial. Porque se não precisar da Câmara, não precisaria ter. Então, se suspendeu, algum serviço não está sendo feito. Então, não está sendo aprovado, não está sendo analisado o projeto, não está sendo feito isso. Maravilha. Doutor, avançando com os assuntos, falar um pouquinho também sobre a questão política. Todo mundo sabe, o senhor também, além de ter sido vereador em nossa cidade, foi candidato a prefeito por duas eleições. Uma na eleição normal, outra na eleição suplementar. Derrotado nas duas e, dessa vez, abriu mão da candidatura de prefeito e deve apoiar aí o Abelardinho, que é o pré-candidato do grupo do senhor agora para frente. Como é que o senhor está vendo o trabalho que vem sendo feito pelo grupo para tentar lançar um nome e viabilizar esse nome? O senhor acha que o Abelardinho vem fazendo um trabalho como pré-candidato e a altura do que o senhor vinha fazendo antes? Como é que o senhor avalia essa questão? E como o senhor prevê o cenário político para frente, né? Porque daqui a pouco tem eleição também. Olha, Diego, até pelo que eu apresentei anteriormente, com toda essa verba, com todo esse empenho para conseguir recursos para Bariri, eu acho que, modéstia à parte, o nosso grupo é um grupo diferenciado. A gente está conseguindo trabalhar pela cidade, mesmo sem ter o interesse, estando dentro da máquina. Então, isso daí, algumas coisas que a gente tinha prometido e não tinha conseguido, felizmente, nós conseguimos agora, que era um pleito meu, desde a época do vereador, verba para a causa animal, nós conseguimos, e conseguimos verba para várias entidades, Santa Casa, APAI, saúde e veículos. Então, eu acho que a nossa parte, nós estamos fazendo, procurando fazer, assim, fazer bem. Logicamente, o Abelardo está trabalhando muito, está correndo, está indo atrás, vai em Brasília, vai em São Paulo, para conseguir agora estreitar esses laços, que eu acho que Bariri só tem a ganhar. Agora, fica difícil para você avaliar, Diego, em virtude da pandemia, né? A pandemia pegou todo mundo de calça curta, e hoje você observa, assim, que muitas das atividades que você teria que fazer, você não consegue, porque não existe. Você não tem como fazer um encontro, você não tem como fazer reunião, você não tem como fazer muitas coisas, você não tem que abordar, você não pode abordar diretamente as pessoas. Mas isso não é só o nosso grupo, são todos os grupos, e eu acredito que o trabalho que está sendo feito pelo grupo hoje, com o Abelardo, candidato a prefeito, está sendo muito bom, inclusive com os dados que eu mostrei para você. Qual que é a maior dificuldade que o Abelardo deve encontrar nessa pré-candidatura que ele vem fazendo aí, doutor? Até baseado em experiências anteriores, por ter enfrentado pré-candidatura, por ter enfrentado candidatura por duas vezes, como que o senhor avalie qual que é a dificuldade, o toque que o senhor dá para essas pessoas aí, não só para o Abelardo, mas para os demais pré-candidatos também? É, eles estão passando por uma coisa que eu não tive, que seria a falta de contato direto. Então, algumas coisas estão sendo feitas para minimizar isso, então, de repente, usando muito as redes sociais, usando muito a imprensa, então nós não sabemos até que ponto isso consegue, se bem que o Bolsonaro foi eleito praticamente assim, mas numa cidade pequena, como funciona isso? Eu acredito que o grande desafio que você tem quando você entra na política é justamente você procurar mostrar para as pessoas a importância da política, Diego. Então, o político, na minha cabeça, ele não pode ser o cara que não se deu bem na vida em nada e vai procurar política. Ele não pode ser aquela pessoa que, mal visto pela sociedade, vai procurar política. Então, a política tem que ser feita por pessoas sérias e competentes. Então, existe tanto discrédito em relação à política, principalmente com relação até à nossa cidade, que fica difícil você procurar vender uma imagem, você atrair pessoas boas para a política. E a gente sabe que é o seguinte, a gente só sai de uma situação, pelas cidades onde a gente caminha, pelas cidades onde a gente vai, nos estados, ou principalmente cidades que você vai assim, você percebe que as cidades em melhor situação, são pessoas que, são cidades que têm um grupo político bom, um grupo político formado de pessoas decentes, um grupo político que realmente se interessa pela cidade. Então, essas cidades conseguem se destacar e conseguem uma relevância perante a região, sendo que outras ficam estagnadas ou até regredindo por causa do, até do grupo que está, devido ao grupo que está governando essa cidade, que pensa mais nele do que na própria população e no próprio bem da cidade. Então, esse é o desafio. Às vezes, as pessoas levam na brincadeira a política, não devem levar, porque da política depende o teu emprego, da política depende a tua saúde, da política depende o teu lazer. Então, se você acha que não está de acordo, se você tem a reclamar, então você tem que procurar as pessoas que melhor se encaixam naquilo que você deseja para a cidade. E, em última análise, não havendo ninguém, dando a cara e saindo, como candidato a alguma coisa. Quer dizer, se não tem nenhum candidato que te representa, seja você ele mesmo. É, nós não estamos numa monarquia, então o bom da democracia é isso, né? Então, ninguém nasce, você não delega, você não nasce presidente e não passa para o filho, ou você não nasce prefeito e passa para o filho. Tem que ser eleito pelo povo, né? E, assim como o povo pode se candidatar, se achar que consegue fazer melhor do que a pessoa que está lá, pode se candidatar e fazer esse teste. Então, isso é o de bom na política, na democracia. Doutor, o senhor falou de pandemia e é justamente um dos próximos assuntos que a gente vai abordar. A gente sabe, o doutor Ayrton é um dos responsáveis hoje pela vigilância sanitária do nosso município. E, de acordo com um decreto recente do governador João Dória, cabe à vigilância sanitária fazer fiscalização de uso de máscaras, né? Caiu no colo de vocês essa fiscalização. E, segundo divulgado pelo governador João Dória, essa fiscalização seria conjunta entre a vigilância sanitária e também os municípios. Aí eu pergunto ao senhor, como é que isso está sendo feito aqui em Bariri? Há, de fato, essa fiscalização? A vigilância vem procurando fiscalizar o uso de máscara ou não? Aplicando multas ou não? Porque há até previsão de multas para estabelecimentos comerciais, para pessoas físicas que forem flagradas sem uso de máscara. Como é que isso está sendo fiscalizado? E se é vocês que estão fiscalizando? Olha, Diego, nós temos aqui a vigilância, no caso de Bariri, é municipalizada, tá? Então, o João Dória, ele tem, no caso, a vigilância sanitária estadual, no qual ele é o responsável. E aqui a gente responde, basicamente, ao prefeito municipal, né? E a gente atende às normas e diretrizes do município. Até agora, a vigilância sanitária de Bariri não está à margem desse controle do Covid. Não houve nenhuma colocação para nós a respeito do que deveria ser feito. E a gente segue orientando as pessoas, até normas e diretrizes que são... A gente passa da Anvisa, a gente vai repassando. Mas, assim, até porque nós tínhamos, até pouco tempo atrás, praticamente cinco fiscais na vigilância. Ultimamente, nós tínhamos duas fiscais e essas duas estão afastadas, em razão da pandemia, que elas têm mais de 60 anos. Nós não temos, hoje, um pessoal com condições para fazer isso. Mas, assim, em relação à política do Covid na cidade, até agora a vigilância está à parte. Ou seja, a vigilância sanitária do nosso município não vem fiscalizando a utilização das máscaras, é isso? Isso. E isso deve mudar, doutor? Cabe ao prefeito modificar a legislação ou determinar que a nossa vigilância também faça essa fiscalização? Ele pode determinar, e na ausência dela, de repente, determinar outros órgãos que façam isso. Não necessariamente requer nenhum conhecimento técnico para isso. Acredito que muitas das coisas que estavam sendo feitas pelo município, estavam sendo feitas e fiscalizadas pelo setor de fiscalização. Então, a gente, lógico, dentro dos estabelecimentos que fazem parte da vigilância, como eu estava comentando com você, eu era para estar de férias agora em julho, mas pela ausência total de fiscais lá, a gente está atendendo uma demanda que até então não havia. Demanda de Ministério Público solicitando vistorias e providências em terminadas áreas. Demanda da Anvisa, com algumas denúncias vindas direto de Brasília para nós. E também, você tem que pegar e analisar projetos, você tem que, tem várias firmas querendo abrir, algumas fechando, outras abrindo. Pelo menos a gente tem que ir lá fiscalizar essas firmas que estão abrindo. Então, existe toda uma demanda que nós estamos fazendo lá, procurando manter, o administrativo está funcionando, procurando manter minimamente a situação em normalidade, vamos dizer assim. Quantos e quem são os fiscais atualmente da vigilância sanitária aqui da nossa cidade, doutor? Hoje nenhum, né? Porque os dois estão, as duas estão afastadas. E aí, quem que faz essa fiscalização? Vocês de forma provisória, é isso? Atendendo ao estritamente necessário as emergências que a gente percebe, no caso, eu e mais eu mesmo. Estão aqui com a vigilância sanitária do nosso município, é isso? Com todo o grupo de fiscalização da vigilância. O grupo inteiro está aqui. O grupo inteiro, que é a equipe inteira. Doutor, falta a gente então? Falta. E a quem cabe essa reposição de pessoal? Olha, isso aí cabe, logicamente, realocar ou, de repente, colocar alguém, nomear através da portaria, através do prefeito, né? Da prefeitura. Da diretoria de saúde e através do prefeito que nomeia a portaria, quem é o fiscal e quem tem poder de polícia dentro do município para fazer atividade de vigilância sanitária. Bom, o doutor Ayrton trabalha com a questão da vigilância sanitária aqui no nosso município, né? Então, vamos dizer assim, tem o know-how para poder responder a pergunta que vamos fazer agora. E também, além de tudo, médico veterinário, ou seja, tem uma noção mínima para poder avaliar essa situação. Ai, ai, ai. Pelo jeito é buxa. Se prepara, doutor. Mas eu queria que o senhor avaliasse as medidas que vêm sendo adotadas no âmbito municipal aqui de Bariri para combate ao coronavírus. A gente vê muita gente andando sem máscara, muita aglomeração acontecendo na rua, é decreto de abre, é decreto que fecha, é decreto que censura, decreto que não vale mais porque estava censurando. É uma bagunça tão generalizada que o comerciante que está nos acompanhando agora não sabe para onde olhar. Não sabe quem seguir e a quem ouvir, né? Eu abro meu comércio ou eu fecho? Eu posso vender aqui ou tenho que ser drive-thru? E aí, se eu fecho, meu vizinho está aberto? Quem está fiscalizando? Quem não está fiscalizando? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor avalia? Está sendo feito da forma correta aqui em Bariri? Até pedi para o senhor dar um passinho mais para cá para aparecer na tela, que assim o pessoal vê melhor o senhor também, doutor, na hora da resposta. Bonitão. Então, Diego, em relação à Covid, é lógico que todas as normas claras são mais fáceis de ser obedecidas, né? Então, sempre baseado num critério técnico, né? Então, como eu posso dizer para você, eu não sei quais medidas foram tomadas porque eu não participei de nenhuma dessas reuniões. Mas, assim, vamos colocar a grosso modo. Até há um tempo atrás, a gente achava, quando surgiu a Covid, que em maio, junho, julho, segundo as previsões, essa epidemia já teria passado, né? Essa pandemia já teria passado. E a gente percebe que hoje nós não chegamos nem no platô, né? Nós não estamos nem no... Eu tenho acompanhado diariamente os números, tanto em São Paulo como no Brasil, e eu via com uma certa alívio que fazia duas semanas que o número de infectados e o número de mortes estava caindo, né? E essa semana já houve uma nova subida. Então, ninguém sabe como agir. Aquela esperada imunidade de rebanho não existe. Então, quer dizer, está comprovado que a imunidade de 60, outros falam de 65, outros falam de 70, 80% da população vai demorar, se continuar nessa margem, vai demorar vários anos para ser conseguido. Então, isso daí é inviável. As pessoas vão ter que se virar como pode, a medida, lógico, usando a ciência como... para minimizar os perigos, né? Porque, assim, hoje nós temos aí relatado 2 milhões de casos no Brasil, numa população de 220 mil, será? 220 milhões. 220 milhões, quer dizer. Então, 2 milhões é muito pouco, né? Então, 2 milhões é 1%. Há uma subnotificação, né? Então, é, exatamente. Essa subnotificação a gente acredita que seja em torno de 1 para 6, 1 para 10. Então, vamos dizer que exista 20 milhões de contaminados hoje no Brasil, de infectados. Mesmo assim, seria menos de 10% da população nacional. Até atingir 60, Diego. Com o tempo nós vamos ficar desse jeito. Então, algumas atitudes vão ter que ser revistas, lógico, a gente procura ver o que deu certo, o que deu errado em outros países, mas alguma atitude precisa ser vista ali. Hoje a gente vê, claramente, dois. Dois blocos antagônicos. As pessoas que são a favor do fechamento e do isolamento social, uma série de coisas. E as pessoas que estão vendo com dificuldade para se manter financeiramente nessa situação e que é a abertura. Eu acho que vai ter que chegar num bom senso aí, chegar numa coisa que seja tolerável para as duas partes. É, doutor, na verdade, a imunização do rebanho, nós estamos caminhando o contrário dela, né? Com a parte de isolamento social. Então, eu acho que seria uma medida que funcionaria, nós pagaríamos um preço muito alto para fazer essa imunização de rebanho. Vale lembrar que nós temos hoje, segundo dados, 2 milhões de infectados com mais de 70 mil mortes, né? Com a imunização de rebanho, a gente fazendo essa proporção aí, a gente teria um número exorbitante de óbitos também no nosso país, né? Exatamente. Então, hoje está provado que, entre os técnicos, essa é uma hipótese descartada. Não é tolerável, de repente, você pegar uma imunidade, se hoje nós temos aí 10% da população, com quantas mortes no país deu? Um pouco mais de 70 mil nós estamos hoje. Tá, então, você já pensou, você, nós colocamos o quê? 10%? Multiplica por 6 isso. É intolerável, né? Isso aí, eu acho que não teve nenhuma guerra, que nós perdemos tantas pessoas, não teve nenhuma situação que nós perdemos tantas pessoas. Então, isso daí, realmente é intolerável. De certa forma, a gente vê com certo alívio, você vê o hospital de campanha do Pacaembu foi desativado, do Anhembi também, boa parte vai ser desativado. Então, aquela preocupação, eu acho que aqui em Bariri também não tem, ninguém utilizou do serviço aqui, principalmente de UTI ou de entubação aqui no município. Mas, assim, não dá para cochilar. Está aí, existe muita mortalidade, existe muita complicação. Pessoas que a gente conhece sendo acometidas da doença, não é nenhuma gripezinha, então a gente tem que tomar cuidado. Doutor, acertou o município ao investir na Santa Casa, comprando tantos respiradores, que até agora, ao que tudo indica, uma pequena porcentagem desses respiradores foi utilizado. Acertou o município de agir dessa forma aqui em Bariri? Não. Só que não acertou aqui, não acertou, eu acho que quase no Brasil inteiro. Igual eu estava comentando com você. O gasto que foi feito em São Paulo para fazer esses hospitais de campanha, sendo que tem vários hospitais parados no nosso estado, inclusive o nosso aqui. Então, isso daí foi um absurdo. Mas, Diego, o que eu posso falar? De repente, ainda bem que não foi usado, né? Porque eles estavam se preparando para uma situação crítica. Se você deixa levar e as pessoas começam a morrer na porta do hospital em casa por falta de vagas, seria uma situação terrível, como aconteceu na Itália. Na Itália, se você for comparar em relação à mortalidade até no Brasil, lá foi pouco. É muito menor a mortalidade da Itália. Se circunscreveu alguma região, mas ficou característico, aqueles lugares onde foi muito forte a pandemia, né? Então, as pessoas morrendo sem condição de ter recurso, sem condição de atendimento, então, não tendo condição, muitas vezes, nem de enterrar essas pessoas. Então, ficou aquilo gravado, acho que no inconsciente das pessoas. Lógico que teve muita gente que se aproveitou, teve muito político safado que se aproveitou, felizmente a Polícia Federal, o Ministério Público está pegando alguns casos aí. Muito produto superfaturado. Os próprios fornecedores também começaram a elevar muito os insumos que são utilizados para a Covid. Não é só culpa de político também. Então, foi sacanagem de todo lado. As pessoas tinham que comprar, independente do valor, para salvar vidas. Então, houve esse problema aí. Então, você não tinha como prever, Diego. Mas, infelizmente, que não foi utilizado. Mas, assim, você perceber hoje, à luz dos fatos, se não foi utilizado, foi gasto desnecessário. Mas, e se tivesse sido necessário e não tivesse? Aí é complicado. Então, vamos dizer assim, poderia ter sido feito de uma outra forma, mais bem planejado esse investimento, doutor? Não, acredito que sim. Se bem que, eu falei para você, nessa pandemia, ninguém sabia até onde ia chegar e até hoje nós não sabemos, né? O que a gente sabe é que ainda... Não sabe se chegou ainda, né? Não, nós continuamos e continuamos. E eu acho que a máscara é um utensílio que vai ser utilizado por muito tempo. Algumas atitudes a gente vai ter que também começar a repensar. E eu acho que o novo normal vai começar a existir depois da vacinação em massa da população. E carnaval ano que vem, então esquece. Eu acho muito difícil, Diego. Eu acho muito difícil. Somente com a vacina, né, doutor? Para a gente poder pensar em ter um retorno ao normal, vamos dizer assim. É, carnaval, réveillon, todas essas festas, assim, eu acho meio difícil de ter. Festas familiares, a pessoa tem que tomar muito cuidado, principalmente quando essa família são vários idosos, né? Então, tomar uma série de medidas para evitar o risco. Lógico que a gente sabe que a pessoa pode morrer em qualquer idade, mas, assim, estatisticamente, o risco maior são das pessoas mais velhas ou que têm alguma enfermidade grave. Então, procurar evitar ao máximo o contato com as pessoas. Doutor, obrigado pela participação aqui com a gente, falando a respeito de alguns assuntos importantes e totalmente relevantes para a população. Se eu tiver algo que acrescentar, fique à vontade. Caso contrário, nosso muito obrigado. Não, Diego, eu agradeço ao convite, mais uma vez estamos aqui, é que eu me sinto à vontade... Não suma, hein, doutor? Eu me sinto à vontade para falar, de fato, eu não... Fazia bastante tempo que eu não vim aqui, mas mais em função da pandemia, realmente, em respeito a vocês e respeito ao pessoal que trabalha aqui. Que a gente, como está na rua, existe até o risco de a gente transmitir para alguém. E é verdade, inclusive a gente está, continua ainda com os portões aqui da emissora fechados, né? As entrevistas dentro do estúdio não estão acontecendo. A gente deu uma flexibilizada, vamos dizer assim, nas entrevistas, para que elas possam acontecer também presencialmente, mas sempre respeitando o quê? Primeiro a questão das máscaras. Nós estamos todos de máscara aqui. E também a gente faz aqui no quintal, que é um local que há circulação de ar, para haver até uma segurança tanto para o entrevistado, quanto para a gente aqui da emissora, para que ninguém corra o risco de ser infectado. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado, Diego. Estou à disposição. No que a gente puder ajudar, no que a gente souber, que for do nosso conhecimento, nós sempre estamos à disposição de vocês ou da população. Tá? Muito obrigado. Maravilha. É você que acompanhou pelo Facebook. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. Diversos assuntos relevantes foram discutidos aqui. Vale a pena você conferir se você pegou só um pedacinho. E a você dos 570M aí, que também está ouvindo a gente, através dessa transmissão, o nosso muito obrigado e até a próxima. Serviu?